Pra que ficar, por que não fugir? Deixa dizer o que está por vir Meu coração segue pra ser feliz e viver O grande amor é pros que buscam, se for sonhar que esteja grande Sei que tem mais além destes portões E se eu usar, e se eu tentar, o que será que eu vou encontrar? Pra que ficar, por que não fugir? Algo me espera além destes portões Algo me espera além destes portões